MÚSICA Senhora, eu vou levar, sim. Foi a única exigência que eu fiz. Ah, este vai fechar bala, vai segurar... Se for da metrada aqui, o senhor esqueceu, dona... Não, não é meu. Não, este fanei quando tinha 15 anos. Não tá vendo? Capado preto do Napoleão. Oh, diva! Diva, ajuda aqui, menino. E aí, macaco, tudo legal? O que você quer aqui, hein? Calma. Só quero saber se agora que tu é presidente, isso não tem nada a falar pro teu maior eleitor. Nada. Nada, né? Agora que tu foi eleito, é ferro no povão, né? É isso daí. De mim, você não vai ter nada, amigo. De mim, não vai ter nada. Esquece. Responde uma coisa, cara. Fui eu ou não fui quem armou o palanque no qual tu tá trepado? Você matou a Simone, cara. Não matei ninguém. Para com essa maluquice, você é paranoia. De repente, tu matou ela muito mais do que eu. Porque eu não quero discutir isso. Chega! Pra mim, acabou. Pra mim, você tá longe. Sabe, você não pertence mais a esse mundo meu, não. Você tá fora da minha vida, cara. Fora! Não tô, não, cara. Não tô, não. Eu vou casar com tua maninha e tu vai ter que mentirar. Tu vai ter que dar uma mãozinha pro teu cunhado, moro? Já te falei isso mais de uma vez e parece que tu não me captou. Se você casar com ela, vai ser pior ainda. Vai ser pior. Azar o teu e dela. Porque abandona você e ela. E aí? Aí você vai ter que sustentar uma mulher que você não gosta. Como é que faz? Se eu te falar que eu tô amarradão nela. Não acredito em você. Vai, me dá um tempo. Não acredito. Chega! A única coisa que eu vou ficar alegre um dia, vai ser o dia que eu ver você atrás das grátis. Pode crer. Pega leve comigo, hein, cara. Pega leve comigo. Periga tu ir me fazer companhia. Não diz besteira, Miro. Tu tá brincando com fogo, hein, Cristiano? Tu não me conhece, hein? Tu tá brincando com fogo. Não te esquece de que eu sou malandro, cara. Malandro de bala na agulha, moro? Tchau, 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 tchau. Meu Deus, tu sempre será isso. Tchau, tchau. Que maravilha. Como é que eu não tinha pensado nisso ainda? Vai dar uma notícia incrível, melhor nem de encomenda. Tchau, tchau.